Família, hoje vamos ver aí momentos mais emocionantes do menino Neymar Eu posso chorar hoje, porque hoje é do meu grande jogador que eu admiro tanto Que meu sonho é ganhar uma cueca autografada dele Neymar Júnior, momentos de respeito do canal NV10 E momentos emocionais também Vamos ver Será que vai ter ele ganhando as Olimpíadas? Será que vai... Ih, jogando a chuteira O Neymar tava fininho aí, né, meu irmão? Fininho Aí era o Neymar filé de borboleta Ô, mano, que o Neymar apanhava Ai, quebraram o tornozelo dele Eu não lembro dessa vez aí Copa de 2010? Nossa, mano, o Neymar nem lembrava que ele tinha tanta lesão É, se bem que o Neymar, depois ali de um tempo, ele começou a virar Mano, acho que depois que dá uma primeira lesão As outras começam a vir com mais consequências Igual o Ronaldo Fenômeno, cara O Neymar, cara, ele podia ter feito Mano, se ele não tivesse se lesionado Era uns 600, 700 gols que ele ia ter até hoje, mano Na moral, o Neymar joga muita bola Eu tava vendo os números do Neymar Antes dos 28 anos, o Neymar tem mais gol e assistência Do que o Cristiano Ronaldo, cara O Cristiano Ronaldo, o auge dele foi beirando os 30, cara Pô, já vi esse vídeo, cara? Porque eu lembro de eu estar xingando o Zuniga esses dias, cara Meu Deus Que raiva desses Zuniga, mano Tenho raiva até hoje desse cara Pô, o Neymar é um... Poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado se eu falar Tadinho do Neymar, cara O Galvão quase chorou aquele dia Casa grande O menino do Neymar saiu de ambulância É um grande momento É um momento triste, né? É um momento triste O Neymar, né? Saiu de coisa Mas a gente precisa superar E tem que entender que tem Fred na frente pra resolver Aí o Fred e o Coney lá pra resolver O Fred tava jogando bem na temporada Não, o Kobe Bryant morreu esses dias? Mano, eu tinha esquecido que o Kobe Bryant tinha morrido, cara Caraca, mano, que fita Porque eu não acompanho muito a cena do basquete Eu não sabia que o Kobe Bryant tinha morrido de acidente de helicóptero Achei que tinha sido Caraca, mano O Kobe morreu faz tanto tempo já, mano Lendário o Kobe Bryant Nossa Olimpíadas foi O auge técnico do Neymar Foi Mais ou menos ali 2015 2017, cara Aí era 2014 2013 2016 2016, né? 100% Jesus Aí sim, Neymar Olha, mano Esse francesão só serviu pra estragar a carreira do Neymar Os caras lá eram ruins Era só cara caneludo que vinha pra matar, mano Olha, olha, olha o jeito que o cara chega O cara não visou a bola, mano Só visou ali Dá uma Não, não, não Não, não, não Então, não Não, não Não O Neymar se joga, né? Os caras arrancam sangue da perna do cara O Neymar, o problema dele é que ele é leve, né, cara? Ele se desequilibra fácil Mas, pô, os caras batiam demais no Neymar, mano Porque, cara, pra parar o Neymar é só fazendo falta, mano Não tem como O Neymar é muito liso, velho É só arrancando a canela fora, casa grande Aí é bonito, Neymar Aí você ganha mais do que o seu salário como jogador Aí você ganha um tesouro que está guardado Olha Que isso, cara? O cara me largou um mata-leão aqui no Neymar, meu irmão O juiz ali parece o ET do Rodolfo O ET do Rodolfo Oi, Ariana Você acredite em que você quer Que ele vai em busca dos seus sonhos Por aí, beijo Adeus Que bonitinha, velho Pô, dá vontade de chorar, mano Tente não chorar, velho Mano, é muito massa ser um cara igual o Neymar Assim que é inspiração, né, mano Não, e eu ia melar minha cueca se eu conhecesse o Neymar Reage de forma errada Reage de forma errada Como é que eu nunca tentei imitar o Tite? É fácil a imitação dele É só dar uma rabiscada em todo erro que você for fazer O Neymar estava jogando até que bem Mas a porcaria do Zuniga Deu uma sapatada nas costelas do Neymar Eu fiz isso O Neymar Mano, o Tite parecendo que foi defender o Neymar em reunião da escola, velho O Neymar tinha jogado o apagador na cabeça do professor Crocodilagem isso aí, hein Crocodilagem, hein Esse nome disso aí é... Olha, molecada Eita, pega E o Neymar ali escapando Não, achei que era o Neymar de aba... O molecada fizeram um... Rapaziada brasileira Tanto jogadores Como são técnicas, torcedores É um momento muito difícil Que... Falta... Pra dizer o que tá passando pela minha cabeça Pelo meu coração Que meu sonho ainda não acabou É... Foi interrompida É... Por uma jogada Tenho certeza que meus companheiros É... Vai fazer de tudo Vamos fazer de tudo Pra que... Pra que eu possa realizar Meu sonho Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo Mas... Tadinho, mano Valeu, obrigado Por isso que eu não gosto de quem fala mal Tá certo você não gostar do cara Mas o cara dá o sangue pelo Brasil aí faz 10 anos carregando um time morto nas costas Não ganhou a Copa do Mundo Mas o que ele fez contra a Croácia lá, meu irmão Meu Deus do céu, cara O cara driblou o time inteiro daquela zaga Mano, eu tenho uma raiva da Croácia Porque tira o Brasil pra fazer o que? Pra chegar e entregar a rapadura pra Argentina Ah, meu Deus, cara Quando eu lembro daquilo Eu acordo às vezes de madrugada Lembrando daquele gol do Neymar Mano, faltava só 4 minutos, cara O seu sonho está... Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto